A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, devemos sempre lembrar, é uma devoção por excelência à humanidade de Cristo. Por isso não foi tão fácil esta devoção, que é muito antiga, nós podemos encontrar testemunhos nos padres da igreja, nos místicos, católicos. Essa devoção, mas ela só se firmou definitivamente na igreja, no século XIX, um contexto muito difícil na vida da igreja, enfrentava as transformações do mundo, que se tornava cada vez mais materialista, cada vez mais distante de Deus. E a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, se tornou uma, podemos dizer, a festa, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, se tornou universal, exatamente naquele contexto. Uns 150 anos atrás, mais ou menos. E nós lembramos sempre que essa devoção exalta, de modo muito especial, o lado humano. Quando se fala de coração, quando se fala de coração, e nós lembramos daquele ícone do Sagrado Coração de Jesus, que nós temos em nossas, aqui está, o nosso, aqui na, projetado na parede, lembramos justamente, que Jesus nos revela o coração de Deus, o coração do Pai, que é um coração, como ele mesmo nos, descrito pelo profeta Oséias, um coração amoroso, é um coração que tem compaixão, que manifesta-se, justamente, por essa grande misericórdia, para conosco, seus filhos e filhas, que temos um coração, muitas vezes, petrificado, endurecido, um coração, às vezes, distante de Deus, coração, que não tem essa compaixão, essa misericórdia, na relação com as outras pessoas, com os nossos irmãos e irmãs. Então, celebrar o Sagrado Coração de Jesus, é celebrar esse coração de Deus, que pulsou no peito de um ser humano, justamente, o Filho amado Jesus, que nos revela, de modo visível, como Deus nos ama, como Deus é Pai, como Deus é misericordioso, e essa contemplação, do coração sagrado de Jesus, deve sempre nos fazer, mudar de vida, transformar nossos corações, como nós dizemos, naquela, naquele refrão que repetimos, vocês lembram? Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração, semelhante ao vosso. Vamos repetir de novo? Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração, semelhante ao vosso. Significa, justamente, buscarmos, esta transformação, esta conversão, na nossa vida, essa conversão do coração, é porque tudo aquilo que vem do coração, é verdadeiro, tudo aquilo que vem do coração, se é a oração do coração, é verdadeira, porque parte, do núcleo, de nós mesmos, da nossa alma, podemos dizer assim, então, nós, celebrando hoje, o Sagrado Coração de Jesus, nós celebramos, essa redenção, que o Senhor, nos concedeu, através, da entrega, do seu filho, e nós, nós temos hoje, na leitura, do Evangelho, aquele momento, extremo, em que, Jesus, vai ser retirado, da cruz, e, sem ter seus ossos, quebrados, como, para cumprir a profecia, nenhum dos seus ossos, será quebrado, e, também, aquela outra profecia, olharão, para aquele que, traspassaram, Jesus, é traspassado, por uma lança, e, do seu coração, aberto, pela lança, brotam, sangue, e água, dois elementos, que, representam, a vida, se o sangue, pode representar, a morte, a água, representa, a vida, o espírito, que dá a vida, e, é, contemplando, esse coração, traspassado, de Jesus, do qual, brotam, os sacramentos, da igreja, como nos diz, a oração, como rezamos, na oração, eucarística, da solenidade, celebramos hoje, do coração, de Jesus, brotam, os sacramentos, da igreja, com sangue, e a água, que, nos revelam, que o corpo, de Jesus, é aquele, templo, santo de Deus, de cujo, lado direito, sai, aquela fonte, salutar, que se transforma, num rio, de água viva, que vai, transformando, tudo, na sua passagem, como nos escreve, a visão, do profeta, Ezequiel, celebrar, o sagrado coração, de Jesus, é celebrar, esse imenso amor, de Deus, por nós, que revela, toda a sua misericórdia, a sua compaixão, seu amor, de forma humana, para se aproximar, de nós, em seu filho, amado, nosso senhor, Jesus Cristo, e contemplar, olhar, para aquele, que, foi, transpassado, contemplar, Jesus, na cruz, contemplar, o seu coração, transpassado, vai, com certeza, nos fazer, aprofundar, cada vez mais, a nossa fé, e compreender, como nos convida, São Paulo, toda a profundidade, toda a largueza, incomensurável, do amor de Deus, por nós, hoje, quando nós celebramos, o dia dos namorados, nós lembramos, que o amor, o amor cristão, o amor humano, verdadeiro, é aquele amor, que, é capaz de se doar, de dar a vida, pelo outro, como nos ensina Jesus, não é um amor, banalizado, é um amor, de qualquer forma, mas é um amor, responsável, é um amor, que constrói, é um amor, que faz o ser humano, ser mais digno, ser humano, ser melhor, é um amor, que se revela, na capacidade, de ter compaixão, a capacidade, de ser misericordiosos, nós olhamos, para Santo Antônio, de Lisboa, e aprendemos dele, esse mesmo amor, esse amor, que nos faz, ver no outro, nosso irmão, e que nos faz, ser sensíveis, às necessidades, dos outros, como nós rezamos, naquela bonita oração, pela paróquia, que temos, no início, da nossa trezena, que o Senhor, nos ajude, contemplando, o coração, do seu filho amado, do seu sacratíssimo coração, nos ajude, a nos converter, a mudar, o nosso coração, a sermos, homens e mulheres, novos, como foi justamente, a finalidade, da redenção, que nos foi, conseguida, pelo sacrifício, de Cristo, por seu coração, traspassado, e sangrado, por nós, vamos repetir, mais uma vez, aquele, aquela oração, sagrado, coração de Jesus, fazei o nosso coração, semelhante, ao vosso, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém.